More than words, que é o nome da música, né? More than words, e a tradução mais do que palavras. E aí, então, você naturalmente chega àquela ideia de que more than é mais do que, né? Então, more than e seguido de um noun. O que é um noun? Substantivo, tá bom, gente? Carro, casa, bicicleta, pessoa, mesa, cadeira. Então, sim, sempre que você tiver more than e um substantivo, você pode pensar certinho dessa forma. Mais do que e aquele mais do que, né? Por exemplo, olha só. You need more than money to be happy. Você precisa de mais do que dinheiro pra ser feliz, tá bom? Então, mais do que alguma coisa. More than words, mais do que palavra. More than money, mais do que dinheiro, tá? Porém, o que a gente tem que tomar cuidado com esse more aí? É quando a gente começa a comparar adjetivos, né? O que são adjetivos? Qualidades, características. Então, se eu falo, por exemplo, grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, né? Big, small, tall, short, fat, thin. Eu começo a comparar adjetivos, eu não vou sempre usar o more. Então, se eu pensar assim, ah, é mais longe, então eu vou dizer que é more, far. Não! Qual é a pegadinha aí do inglês? Quando você vai comparar adjetivos, dizer que alguma coisa é mais bonita, feia, inteligente, longe, perto, caro, barato, do que outra coisa. O tamanho da palavra, tá? Quem determina isso em inglês é o tamanho da palavra, realmente, tá? Então, palavras curtas, adjetivos curtos, a gente acrescenta er ao final, tá bom? E não põe o more antes, senão vira um pleonais, não é subir pra cima, tá? Porque o er já está indicando que é comparativo. Então, você precisa colocar o more também pra indicar, tá bom? Então, fast, que é rápido, veloz, né? Faster seria, então, mais rápido ou mais veloz. Long, que é longo. Longer, mais longo, tá bom? Mais comprido. Cheap, que é barato, de preço cheaper, mais barato, tá bom? Se eu quiser colocar o do que, é só pôr o than, o mesmo than que tem na música more than words, tá bom? Então, cheaper than, mais barato do que, alright? Então, percebe que fast, long e cheap são adjetivos curtos. Por isso, a gente colocou o R pra fazer o comparativo. Vamos ver agora alguns adjetivos longos, olha só. Beautiful, bonita. Quando eu quero dizer mais bonita do que, aí sim eu vou colocar o more antes, tá bom? E aí, eu tenho uma tradução perfeita do português, né? Mais bonita do que more beautiful than, ok? Então, eu tenho o more certinho no lugar do mais, o beautiful, que é o bonito, então, no lugar do adjetivo, e o than fazendo o papel do do que, tá bom? Mas, lembra, fica atento a isso, que não é toda vez, toda vez que você pensa mais do que, que você vai colocar o more, tá? O more than. Outro exemplo que eu deixei aí foi o expensive, caro, né? Em português é uma palavra curta, caro. But in English, it's a long word, expensive. So, if I wanna say, isso é mais caro do que aquilo, this is more expensive than that. Alright? More than words is all you have to do to make it real Then you wouldn't have to say That you love me Cause I'd already know That you love me That you love me That you love me